Fala galera, hoje estamos aqui em mais um vídeo do meu canal, o segundo, eu vou estar ensinando vocês a como configurar para ter desempenho Eu vou deixar como a segunda parte desse vídeo, eu vou estar ensinando as outras partes que eu não ensinei no primeiro vídeo Então vamos lá, vocês vão clicar no Windows aqui, vocês vão ter o executar ou vai ter o painel de controle aqui, caso seja o Windows 7 Ou se for o meu, vocês apertem aqui e escrevem painel de controle Vem em sistema e segurança E vem em opções de energia Bom, caso se o seu seja notebook, se o seu notebook descarrega rápido, tipo a bateria está velha, vocês nem mexem, tá? Eu não recomendo se a bateria do notebook estiver zoada Então eu vou, para vocês vai estar em equilíbrio recomendado, recomendável, equilibrado recomendável de vocês ver, tá? A opção alto desempenho, ela vai estar aqui embaixo galera, vocês vão apertar aqui ó, mostrar planos adicionais E o alto desempenho vai aparecer aqui, ao invés de economia de energia, vocês vão e marcam o alto desempenho Em seguida vocês vão aqui alterar quando o computador é suspenso Caso vocês, tipo, baixem algum programa e, tipo, vai dormir e deixa o PC ligado, às vezes ele desliga sozinho Vocês vêm aqui e deixem nunca E o vídeo que vocês escolhem, eu coloquei 10 minutos, porque 10 minutos é... 10 minutinhos, né? 10 minutinhos tá na média pra mim Depois, se você, tipo, quiser colocar pra quando você apertar o botão do seu computador pra desligar Você pode colocar pra ele não desligar Tipo, caso alguém, tipo, você tem criança em casa, aí, tipo, uma criança vem e aperta o botão, ele não desliga Só se ele apertar o botão reset, aí vai desligar Vocês colocam em nada fazer, se vocês quiser, vocês salva Agora, eu vou estar ensinando a outra parte também, painel de controle Vocês vêm em programas Ou vocês cliquem em desinstalar um programa, tanto faz Aí vocês vão clicar em ativar ou desativar recursos do Windows Vocês querem dar um clique aqui Vai ter que esperar Bom, provavelmente o de vocês vai estar, tipo, quase, vai estar quase tudo marcado Eu desmarquei os meus, porque, tipo, isso aqui é pra você desativar ou ativar os recursos do Windows que você usa ou que não usa O que não usa, você desmarca Bom, eu desmarquei o Windows, o Internet Explorer 11, que eu uso o Chrome Desativei o Get, o Get, o Get, não sei como se fala Que fica aqui na área de trabalho, precisa adicionar as coisas Eu tirei também, porque eu não uso Tirei o Executar daqui, pra não procurar as coisas, pra deixar do meu jeito, do meu gosto Aí vai de vocês Aí quando vocês desmarcar os que vocês não querem, vocês dão ok Mas pessoal, primeiramente, eu vou estar avisando a vocês pra não desmarcar esse, que é o Net Framework 3 Não tá desmarcando o recurso de mídia também E não desmarcar o outro Net Framework, se tivesse serviços avançados, o resto vocês podem desmarcar Se vocês quiserem, dão ok Pra vocês aparecer aqui, vai ter que reiniciar o computador Vocês cliquem em sim e reinicie o computador Próximo, vocês vão apertar o mesmo botão do Windows, lá do teclado Só que vocês vão segurar ele e apertar o R Vocês vão escrever msconfig Dá ok Vai abrir essa janelinha Vocês marcam essa aqui Inicialização seletiva Vai na aba Iniciação do Sistema Aqui pra vocês vai estar 30 Vocês colocam 15 Depois vocês vão em Opções Avançadas Pra vocês vai estar desmarcado o número de processadores Vocês vão em Marca e coloquem 4 Que é o... coloca o máximo de processador... o máximo de... de... como se diz É... eu esqueci o nome do negócio que tem no processador Mas é tipo o número máximo do computador que você tiver aí O processamento dele, vocês colocam o máximo E dão ok Não... não habilitem o da memória Tipo... eu vi muita gente habilitando o da memória É... fala que inicializa mais rápido Inicializa, mas você perde uns MB aí da memória Você fica com menos Então eu não recomendo Vocês dão ok Vai na aba Serviços Serviços É... vai em... ou... marca essa caixinha E ocultar todos os serviços da Microsoft E aqui vai estar todos os programas que iniciam junto com o seu computador Bom... os que tiver em execução Que é do seu computador Vocês não desmarcam, tá? Vocês deixam marcado do jeito que tá Mas os que estão parados Que vocês nem usam mais assim Vocês desmarcam Tipo... eu não gosto de ficar atualizando meu navegador Porque... eu gosto do... que eu baixo Porque se eu quiser eu baixo lá no site oficial E pego Não... não gosto de ficar atualizando Tirei o demo tools também, etc É isso Aí vocês dão aplicar Aqui não tem nada Aqui pra mim não apareceu nada Porque eu não uso nenhum programa que inicializa junto com o Windows também Os dois são pra iniciar junto com o Windows Aqui são os detalhes que iniciam junto com o Windows E aqui são os programas Pra mim não vai aparecer nada Mas pra vocês vão aparecer Se vocês usam antivírus ou algo do tipo Vocês vão... E desmarcam Aí vai de vocês Aplica e ok Bom galera O vídeo vai acabando por aqui Se você gostou do vídeo Dá um like Se você não gostou Dá um dislike Foda-se É nóis Abração Beijo Na bunda Fui